De Deus, Tu és excelente a Igreja de Jesus O Teu divino Mestre a glória recupus Prepara-te, pois nele muito em breve voltará A glória que Te espera, já preparada está Com celestiais adornos, espera o Teu Senhor Vestida de justiça e do divino amor Dilenta és de Cristo, que vida te dou Afim de resgatar-te Seu sangue de amor É grande Tua glória, Igreja de Jesus Consagre até a Ele, andando em Sua luz Em breve no Seu reino gloriosa entrarás E a face do Esposo do céu contemplarás Nossos olhos para os céus Ó Deus, nós levantamos Confiando em Teu amor A nossa voz alçamos Confiando em Deus Ouve a nossa oração Desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Manda, ó Deus, piedoso Refrigério celestial e bálsamo precioso Refrigério celestial e bálsamo precioso Ouve a nossa oração Ouve a nossa oração Desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Manda, ó Deus, piedoso Manda, ó Deus, piedoso No Teu trono, ó Senhor, recebe nesta hora A humilde oração A humilde oração Do povo que Te adora Ouve a nossa oração Desde a Tua habitação Tua bênção, Teu perdão Do Teu dedo Do povo Os talentos Jesus nos tem dado Dom celeste de grande valor Nós devemos com todo o cuidado Grandiá-nos servindo ao Senhor Grandiá-i, grandiá-i os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiai e estais sempre atentos Eis que Ele a porta está Sem tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nós achar Herdarei, grandiá-os servindo ao Senhor Herdarei nos Seus bens permanentes No repouso da glória sem par Grandiá-i, grandiá-i os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiai e estais sempre atentos Eis que Ele a porta está Deligente, obreiros, sejamos Amor Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fluir Grandiá-i, grandiá-i os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiai e estais sempre atentos Eis que Ele a porta está Comenzão 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 Sobre o muito o Senhor A vós